Se você que quer ficar linda nesse final de ano, nesse ano que se aproxima, que tal conhecer Camaleão, uma loja de fábrica? E aqui você tem, olha as blusinhas. Gente, dá só uma olhada nesse tomara que caia em lurex, que você encontra com acabamento ótimo. Então o pessoal faz aqui. Eles que cortam, modelam as meninas, né? Modelam e vendem pra você. Aceita cartão de crédito, quem assiste Shop2 tem quantos? 10% de desconto à vista. Também? Tem 10% de desconto à vista? Aceita cartão, facilita pagamento e precinho. Quer ver? Olha, vou começar mostrando aqui este vestido. Olha o decote, decote drapeado. Ele é em crepe, este vestido? Olha, em crepe, olha, forrado. Caimento ótimo por R$19,99. Pelo mesmo preço, você leva a camisa em crepe jogete, onde você tem outras tonalidades também. E agora eu quero mostrar aqui, olha, calça, saia longa por R$29,99. Gente, calça social pra você que é executiva, vem e compre de montão. Eles estão de segunda a sábado das 9 às 22, aos domingos das 10 às 17 horas. Tem vários endereços. Aqui na Moca, qual o endereço, Adriana? Rua Doratório, número 103 e 103. Agora tem também na Avenida CUPEC, 2883, lá na cidade de Ademar, que você encontra em alguns shoppings. O SP Mart, Interlagos e Marajoara. O telefone de vocês? 666-94-7944. Então você que quer se vestir bem, quer comprar roupa feminina, quer gastar muito pouco, e atenção você noivo, marido, namorado, né? Paizão também. Vem pra cá presente às mulheres, porque aqui você vai encontrar preços ótimos e moda também. E vem ficar burindo.